Pode entrar, mãe. Fica à vontade, tá? Oi, sogra. Tudo bem? Oi, Nora. Tudo bem, e você? Eu tô bem, sogra. Mas fica à vontade, viu? E eu já tô de saída. Ué, tá de saída? De saída pra onde? Eu vou passar a tarde na casa da minha amiga. Oxe, mas vai sair assim, sem me avisar nada? Não fala mais nada pra mim? Eu achei que eu tinha te avisado, mas eu devo ter esquecido. Mas eu vou lá, tá? Eu tô atrasada. Poderia muito bem ter me avisado, né? Mas vai lá, vai fazer o quê? Mas eu vou indo lá, tá, sogra? Tchau. Tchau, vai com Deus. Tá vendo aí, mãe, como a charlene tá? Mas deixa pra lá. Senta aqui, mãe, vem. O que que tá acontecendo, meu filho? Parece que você, mas a charlene não tá muito bem. Mãe, a senhora viu como que ela tá, assim, ó. Ela tá agindo diferente ultimamente. Ela não me dá mais satisfação, não fala mais nada. Nosso casamento tá, eu acho que tá indo por água abaixo, mãe. Você vê aí do jeito que ela tá, né? É difícil, viu, meu filho? Mas quando o relacionamento começa a ficar desse jeito, a pessoa tem que procurar sentar, conversar, porque senão esse negócio se afastar não vai resolver. Tem que tentar dialogar pra poder ver aonde tá errando. Quem tá errada, mãe? Quem tá errada é a charlene. No começo do casamento era maravilha, mas depois ela se tornou essa pessoa aí, é o que a senhora tá vendo. Ela sai, não me dá satisfação, não tem hora pra voltar, não se preocupa mais com nada. É fácil apontar o dedo pra ela, mas você lembra do que eu te ensinei quando você era criança? Quando você apontava o dedo pra uma pessoa, tinha outro apontado pra você? Então não é só ela que tá errada, é vocês dois, vocês têm que achar a solução. Mãe, no meu ver, não tem solução pra isso. Eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre, continuo sendo o mesmo maridão, é a charlene que mudou. Não é bem assim, filho. Eu, por exemplo, já estive aqui outras vezes e te vi fazendo coisas que não me agradou. E com certeza não agradou ela também. Que tipo de coisa é essa, mãe, que não agradou ela e nem você? Lembra aquela vez que eu estive aqui que ela te pediu pra você pegar um copo de água pra ela e você foi super grosso com ela, falou pra ela que ela tinha perna e braço, que ela fosse pegar? Ah, eu lembro sim, mãe, que eu falei tudo isso pra ela, mas isso foi só uma vez que aconteceu. Não, não foi só dessa vez não, Miquéis. Nesse mesmo dia, ela te pediu pra você pegar a bolsa pra ela, a bolsa tava do seu lado e você falou pra ela que não ia pegar, que era pra ela levantar e vir pegar. Isso, meu filho, pode parecer uma coisa boba pra você, mas pra mulher, não. A mulher, ela é uma pessoa muito sensível, ela é igual uma flor. Se você plantar uma flor e largar lá, ela vai morrer. Você tem que regar ela, aí ela vai ficar linda, vai dar flores, vai ficar linda. A mulher é mais ou menos isso. O amor começa da hora que levanta até a hora que deita. Então você tem que ver aonde que é que tá o erro. Tá bom, né, mãe? Mas também não precisa desse drama todo, né? Eu que sou filho da senhora ou ela que é filha da senhora e que a senhora tá defendendo ela tanto? Não, meu filho, eu não tô do lado nem seu e nem dela. Eu só tô vendo que vocês estão errando. E se vocês não tentar consertar, vai ser o fim. Ah, mãe, mas toda vez eu tenho que ficar chegando nela pra ficar pedindo desculpa, ela também tem que ver as atitudes dela, tem que chegar e conversar comigo. Coisa que ela não faz. É, meu filho, eu sei que é complicado, mas se ela não veio até você, larga a mão de orgulho. Vai você falar com ela. Ela não é uma mulher boa, uma mulher honesta, uma mulher digna, uma mulher que cuida de você, da casa de vocês. Hoje em dia tá difícil encontrar uma mulher assim, viu? Então vale a pena você correr atrás. Não deixa o seu casamento acabar, não. É, mãe, a senhora tá certa. Pensando por esse lado aí, realmente eu tenho que dar o braço a torcer mesmo. Como não tá vindo da parte dela, eu vou fazer a minha parte, né? Porque eu amo ela e sei também que ela me ama, senão nós não estaremos até hoje, né, juntos, né? Eu sei que às vezes eu sou um pouco ignorante, né? Nós vamos, somos um pouco brutas às vezes, né, mãe? Como a senhora mesmo disse, a mulher, ela é mais delicada, né? Então eu vou rever um pouco minhas atitudes e vou chamar ela pra conversar. Isso, meu filho, faz isso mesmo, conversa com ela. Seja mais compreensível com ela, que você vai ver como que as coisas vai melhorar. Tá bom, eu vou ser mais compreensível com ela. Oi, gente. Voltei. Que bom, sogra, que você tá aqui ainda. Bom, amor, mas já, senta aqui, ó. Eu não tava me sentindo muito bem e eu decidi voltar pra casa. Ai, Nora, você tá chegando, eu tô saindo. Conversei bastante com o Miquel aqui e eu tenho umas coisas pra resolver na rua, outra hora eu volto aí pra gente conversar mais, tá? Tchau. Tchau, minha sogra. Mas o que vocês conversaram tanto, Miquel? Amor, primeiro eu quero saber de você. Você falou que não tá se sentindo bem. O que foi? Você quer um copinho de água? Não, amor, eu já tô melhor, mas me fala sobre o que vocês conversaram. Que bom que você tá melhor. Então, amor, a gente tava conversando sobre a gente, sabe? Às vezes eu sei que eu sou um pouco ignorante com você e eu sei que no decorrer dos dias, principalmente por agora, a gente tá se afastando muito, sabe? E eu não quero ficar assim com você, amor. Eu sei que você me ama, eu também te amo, eu quero que a gente converse e a gente fique bem. É, amor, verdade. Ultimamente a gente tem brigado muito e eu não quero ficar assim, a gente podia se resolver, né? Amor, eu vou lá dentro preparar alguma coisa pra gente comer, tá? Tá bom, amor, vai lá. Eu sou assim e eu não vou mudar. Eu tenho certeza aí que vocês fariam a mesma coisa que eu. Curte, comenta e compartilha.